Pecuarista, você precisa de estratégias seguras para este importante período de transição. A Big Sal conta com uma equipe altamente treinada e uma linha de produtos que fornecem os melhores ganhos para o produtor rural, melhorando a condição corporal das fêmeas, produzindo bezerros muito mais pesados, acelerando o ganho de peso e potencializando o rendimento de carcaça no abate. E para você, psicultor, a Big Sal tem uma linha completa para peixes amazônicos. Procure o representante Big Sal e agende um atendimento personalizado. E para você, psicultor, a Big Sal e agende um atendimento personalizado.